O que é a linha verde? É uma preocupação sua, governador. A linha verde é um compromisso meu, feito há mais de um ano lá em Alagoinhas. Deveria ter começado este ano. Não começamos por conta exatamente da crise financeira e do problema que nós tivemos. Quer dizer, o orçamento do Estado diminuiu, o orçamento federal diminuiu também. E nós, evidentemente, tivemos que adiar algumas coisas. Mas já falei com o deputado Leão, o trecho que falta é de Araçais, Itanagra, Itanagra até a linha verde. Para dar acesso a toda esta região, a linha verde, as praias do litoral norte. E pretendo começar esta obra já no ano que vem, em 2010. Deus queira que a gente consiga terminar, mas comigo a obra começada seguramente será a obra encerrada. E, portanto, o compromisso está confirmado e estou buscando dinheiro para realizar.